Gente! Boa tarde, meu povo! Boa tarde! Tô aqui com o Dona Naí, nós estamos mexendo aqui com a terra. Estamos aranda. Nós não, quem tá mexendo é eu. Você não, o que é que você fez aí? Ô, gente, eu não ajudei a senhora aquela parte lá, não? Não. Quando a gente foi plantar os pés de café? Não. Você? Ali tudo foi eu. Foi nada. Tá feio. Ô, gente, é que nós resolvemos agora, eu não quero mexer com esse negócio de mandioca mais não. Nem eu, nem minha mãe. Plantamos dois mil pés de café aqui hoje, ó. Dois mil pés de café. Ah, onde? Aqui é roça? Não, aqui na nossa horta, na nossa fazendinha aqui, ó. Aqui não cabe nem cinco pés. Nem, nem, deixa eu ver. Dois, quatro, seis, seis pés. Dois! Tá doido? Plantamos dois mil ali, mãe. Onde? Ô, gente, é assim, eu quero trabalhar no ramo de café, eu quero ver se esse mês que vem aí, ou lá pra agosto, a gente tira aqui umas cinco, seis carretas de café daqui de Itajudo Colônia. Vamos ser as maiores empresárias de café de Itajudo Colônia, ou talvez do Brasil, viu? Eu e Dona Naí, nós combinamos que a gente vai plantar café agora. E tem o quintal lá da minha casa também, é muito grande, os rapazes já estão lá hoje fazendo essa plantação. Dona Naí tá olhando pra cima, que eu acho que ela tá vindo o quê? Deu meio saruei lá em cima do verde coco. Não, tá vendo isso, pô? As folhas ali, tá descendo, aquela tá boa de tirar? Tá descendo aquela? Ah, mas aquela ali eu tiro rapidinho. Ah, tira. Eu não tiro não? Tira. Eu não vou tirar agora que eu tô fazendo a filmagem, mas quando eu terminar aqui eu vou tirar aquela palha de coco ali pra você não ver. Eu quero ver se você tira. Ô, gente, ô meu Deus do céu, quem foi que subiu nesse pé de coco pra limpar? Ha, 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 ha. Ah, aquela folha pra tirar. Que risada mais irônica, meu Deus do céu. Eu acho que é graça. Gente, que risada mais irônica. Ô, de rir não acho graça. Que é? Ô, risada irônica. Olha a sua. Meu Deus. Pois é, gente, nós estamos aqui no nosso quintalzinho, nas nossas plantações. Eu tô ajudando minha mãe a mexer com a terra. Você não, o que ele tá fazendo é eu. Hã? Você não, o que ele tá fazendo é eu. Eu não tô ajudando, não? Não. Ô, gente, esse vestido ela ganhou ontem no Dia das Mães. Foi a Naná Andrade que mandou pra ela, lindíssimo. Tem pra ir uns 5 mil coração desse vestido aqui, ó. Isso quer dizer que cada coração tem um pezinho de amor aqui dentro, né, dona? É. Bonito ele, né? A senhora gostou? E o que é isso aqui? É um coração também, só que riscadinho assim, ó. Aqui não. É, um coração desse aqui, ó, gente. Ela disse que aqui não é um coração. Coração é esse, 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 esse. Ela disse que não, é só porque é... Aí não é coração, não. E isso é o que, será? Acho que é uma folha. É uma folha? Tá parecendo. Ah, tá certo. Então, nós vamos continuar com a plantação ou não? Vamos plantar uns coentos aqui nessa parte de cá? Vamos plantar uns coentos aqui? Nós não, não tem nem semento de coentos aqui? Tem. Aonde? Ali tem, ó. Vai apanhar. Quase 3 quilos de semento de coentos. Poxa, eu trouxe de Guanabi na última vez que a gente... Lá vai de mentira, Adriana. Que nossa... Adriana, seu Joãozinho, o povo dele aí é crente. Não gosta de mentira, não. A última vez que nós estivemos em Guanabi. Foi naquela feira lá que a gente comprou. Pega aquele buzinho ali. Que buzinho? Ela é bem pequenininha. Ô, meu Deus do céu. O que é que ela viu aqui, gente? O que é que ela viu aqui, gente? Dizia que é um buzo isso aqui. Tem que ir pra pintar. É pra pintar? Sim. A senhora gosta disso? Eu dou ele pra ele, Léo, pra pintar buzo. É? Viu pintar, é. Poxa, tem uma sacola de buzo aí. Ô, mentira. Tem uma sacola de buzo aí dentro. Então, você me dá. No mínimo uns 500 buzinhos. Adriana, tu larga de mentira, Adriana. Coisa feia. Vai apanhar agora pra mostrar o povo. Pera, eu vou pegar, calma. Vai logo. Desse jeito, não. Eu não sei fazer nada com pressão. Gente, tá um dia bom aqui em Itaju hoje. Tá fresco o tempo hoje. Tá sozinho, mas tá fresco. Tá muito gostoso. Mas é por isso que eu chamei minha mãe pra gente fazer essa plantação. Plantar antes que comece a chover muito forte, né? Então, é assim, pessoal. Deixar vocês tranquilos. Deixar vocês, né? Curtir aí a família de vocês. Porque tá uma tarde bela. Uma tarde maravilhosa. Ô, gente. Deixa eu falar uma coisa. Eu quero agradecer a todos vocês que estão inscritos no canal Sales e Sales. Obrigada pelo carinho, viu? Continue se inscrevendo no nosso canal. E dizer que se chegamos aonde estamos hoje, é por mérito de vocês. Não meu. Tá? Os vídeos eu faço. Faço com a minha mãe. Mas vocês nos colocam onde a gente estamos aí. Nós estamos com 50... Mais de 50 mil inscritos no canal Sales e Sales. Nunca imaginava isso. Nunca pensei em chegar nem a mil, gente. Quanto mais de 50 mil. E tenho certeza que o nosso canal... A tendência é crescer mais com a ajuda de todos vocês. O carinho que vocês têm por mim, pela minha mãe. Mais pela minha mãe. Também eu fico muito grata mesmo, tá? O Instagram também tá lá com Sales e Sales, que é Dona Nair. Tem o Facebook, é Adriana Sales, tá bem? Pode entrar, pode curtir nosso vídeo. Deixa aquele likezinho pra nós, legal. Faça seus comentários. Sempre que eu posso, eu tô respondendo a vocês, viu? Para, Adriana. Com isso que eu tenho que fazer, Adriana. E eu tô falando o quê? Vai enxugar os pratos, que tá tudo sem enxugar. Ave Maria. Precisa me cacetar assim na frente de todo mundo? Ave Maria. Eu tô indo. E o povo já tá surdo de tanto vocês e ameia bestagem. Todo dia ameia bestagem. Todo dia ameia bestagem. Então vamos fazer o seguinte, né? Vamos despedir do povo assim, grandemente. Em grande, porque então será nosso último vídeo que a gente vai fazer pra o povo. Não é falta de vídeo de saúde. Porque o último, gente, vez é quando a pessoa vai morrer. Tá doida, né? Último vídeo. Porque a senhora não quer mais vídeo. Diz que o povo acha besta. Então pra que eu tô fazendo vídeo aqui? Tô fazendo vídeo pra nada, então. Que isso? A senhora vem de me aplaudir que eu tô... Ô, Adriana, vai fazer roseta, vai. Vai o quê? Fazer roseta. Tô indo. Vai fazer roseta. Então, gente, beijo grande pra vocês, meus amores. Fiquem com Deus, que Deus abençoe a cada um de vocês. Manda um beijo, pessoal. Já mandei. Manda aí, ó. Assim. Mostra aí sua inchada ao povo. Não, isso não. Mostra. Pra quê? Ô, gente, o tamanho da inchada de Dona Daí. Você vai dizer que bestagem. O tamanho da inchada de Dona Daí. Até uma inchada pra você mostrar. Que bestagem. Ah, gente, sem contar que hoje nós almoçamos uma costela muito... Lá vai. Valei, Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Minha cuda. O que foi? Ai, uma pessoa pedir aquela espalha ali. É melhor porque tudo tá começando bosta. Eu vou. Beijo grande, meus amores. Eu ia falar que eu comi uma costela maravilhosa. Mas ela não quer que fala da comida que a gente comeu hoje. Então, fica assim mesmo, viu? Beijo grande. Fique com Deus. Que Deus abençoe a cada um de vocês, viu? Beijo grande. Beijo grande. Obrigado.